Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Calita Santos. Eu trabalho com marketing digital desde 2017 e eu também sou aluna do CTA, gosto muito desse treinamento. É um treinamento muito simples, objetivo e direto ao ponto. Foi um dos melhores treinamentos que eu fiz até hoje de marketing digital para afiliados, para quem quer trabalhar no mercado digital de uma forma honesta, de uma forma simples e fácil. Esse treinamento é perfeito. Eu vou mostrar ele para vocês hoje por dentro e também dar algumas resenhas aqui do que eu acho desse treinamento. Eu adquiri ele em janeiro desse ano. Eu gosto muito dele, já fiz todinho ele. Inclusive, eu tenho aqui o meu certificado que eu vou mostrar para vocês. Está para provar que sim, eu já concluí o meu treinamento. Vou mostrar para vocês só um pouquinho, que eu não peguei. Vou pegar aqui do ladinho. Está aqui, gente, o meu certificado do CTA. Calita Santos da Silva, assinadinho pela Júlia. Então, assim, eu sou uma aluna certificada do treinamento e eu também sou professora do curso como afiliada. Então, como é que funciona? Para você que tem interesse em adquirir o treinamento e ser também uma aluna e aprender como ganhar dinheiro pelo celular em casa, você, adquirindo o treinamento por mim, você vai se tornar minha aluna do treinamento. Então, além de ter todo o suporte da equipe da Júlia, do CTA, você também vai ser minha aluna e vai ter os meus bônus, que é a minha consultoria, o meu acompanhamento pessoal. Digital, né, gente? Pessoal, que eu digo, é da minha pessoa. E você também vai ter os meus bônus exclusivos, que tem e-books e materiais para vocês, tá? Só para vocês terem ideia, um dos meus e-books que eu disponibilizo para minhas alunas é um e-book de home office lucrativo, onde você não precisa vender nada. É só você fazer algumas tarefas simples pelo seu celular e você já vai ter a sua renda extra da sua casa bem facilmente, tá? Então, assim, é muito bom trabalhar no marketing digital. Então, se tu tiver interesse em ser minha aluna e ter os meus bônus, é só tu entrar em contato comigo a partir do meu Instagram, vou estar deixando o link aqui abaixo, tá? É só tu me chamar lá no inbox, no direct mesmo, no famoso direct, e falar para mim que tu tem interesse em ser aluna do CTA e como é que funciona para ganhar os meus bônus, que eu vou estar te dando todos os meus bônus exclusivos gratuitamente, tá? É só tu ser minha aluna que tu consegue todos os bônus exclusivos e tu também vai se tornar aluna do CTA, também vai ter todo o suporte do pessoal e vai poder ter aí acesso a esse treinamento maravilhoso, gente, porque o treinamento, ele é muito bom, muito completo e o que eu mais gostei no CTA, gente, é que ele é muito objetivo. Então, não tem blá, 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 não tem historinha, tá? Para vocês terem noção, tem aulas do CTA que são 4, 5 minutos. Então, assim, é muito objetivo, muito direto ao ponto e eles mostram que realmente funciona hoje para os top afiliados, para as pessoas que estão ganhando muito, muito dinheiro na internet, tá? Então, tanto se tu quiser trabalhar como renda extra ou, de repente, até a tua renda principal, que é o meu caso, que eu trabalho só com isso, só com o mercado de afiliados, esse treinamento, ele é perfeito para ti, tá? Então, eu vou mostrar para vocês hoje como é que ele é por dentro. Lembrando, gente, que eu vou fazer outro vídeo resenha também, eu já gravei uma parte do vídeo. Se eu já postar esse vídeo antes, eu vou estar deixando aqui no iCats, aqui em cima para vocês, tá? E no box de informações. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Deixa aqui abaixo se vocês tiverem alguma dúvida e me sigam lá no Instagram também. Um beijo e vamos lá ver esse curso por dentro. A página inicial do treinamento, tá? Eu estou na vitrine, código das top afiliado CTA. E aparece assim para mim, aqui o meu nome. E aqui, gente, está aparecendo o progresso 83%, porque o treinamento, ele teve aulas novas, que foram atualizadas. Então, sempre aparece aqui, que eu tenho que fazer ainda, né? Mas eu já fiz 100% do treinamento, mas foram atualizadas novas aulas. Então, aparece assim. Mas não se preocupa que tu nunca vai se perder, porque a gente recebe um e-mail explicando certinho quais as aulas que foram atualizadas. Aí é só acessar. E aqui está, gente, ó. Todos os módulos, são muitos módulos, muitas aulas, tá? Vou mostrar para vocês aqui certinho. Ó, seja muito bem-vindo. Ó, parabéns pela sua decisão. Quem é a Júlia Lázari, que é a nossa top afiliada, que nos ensina a sermos também top afiliada. A melhor maneira de assistir o treinamento. Aqui são dicas para assistir o treinamento. Introdução. Ó, gente. Todo mundo consegue, porque você não vai alinhando as expectativas. Eu preciso te contar algumas verdades. Suporte. Aqui é explicando o suporte certinho, como é que funciona. Como começar no marketing digital. Nove aulas. Ó. Introdução. O que é marketing digital. O que é afiliado e como ganha comissão. Tem tudo, tudo certinho aqui, tá? Todas as dúvidas de afiliados tem nesse módulo. É muito boa. Um presente futuro meu para você. Cinco aulas. Esse módulo é muito legal. Ó. Muito bacana mesmo. O poder do network. Tem várias dicas aqui, gente. Muito boas. Recuperando dinheiro investido. Esse daqui é um dos módulos mais pedidos do treinamento, porque aqui você vai conseguir recuperar o dinheiro do investimento muito rápido, tá, gente? Ó. Aqui tem várias técnicas ensinando para recuperar. E as aulas são rapidinhas, tá, gente? Dá para fazer isso aqui no mesmo dia que você adquire o treinamento. Aprendendo a lidar com a máquina mais poderosa do universo. Ó. Tem onze aulas. Muito legal. Isso daqui tem muito lei da atração. Neurociência, tá? É bem legal. Crianças limitantes sobre dinheiro, ó. Muito bacana. Tudo com métodos científicos. Definindo suas metas e você definirá o seu sucesso. Ó, que legal. Mural dos sonhos. Eu fiz muito lindo meu mural. Post-it milionário. Muito legal isso aqui. Tem muita coisa, gente. Muita coisa legal. A organização pode mudar seus resultados. Ó. Lei da atração. Ó, aqui só sobre lei da atração. WhatsApp. Isso aqui é muito importante, gente. Essas aulas aqui valem milhões. Muito importante. Instagram. Nove aulas de Instagram, gente. Máquina de fazer dinheiro. Prefil estruturado. Técnica de engajamento. Poder das hashtags. Stories que vendem. Produção de conteúdo estratégico. Edição de reels. Como vender sem aparecer. Métricas de perfil. Olha que legal. Parceria com influencer. Isso aqui também, gente, é muito bom. Dá muito resultado. Tem seis aulas. Script. Três aulas. Ó. Como estruturar script. Bônus exclusivo. Bônus exclusivo. Lead quente. Script. Introdução ao tráfego pago. Atualizado. Olha que legal. Aqui é o tráfego pago. O poder do tráfego pago. Primeiros passos. Facebook Ads. Desatualizado. Olha que legal. Muito bacana. Ó. Estrela de aquecimento. Tráfego pago na prática. Atualizado. Dezoito aulas, gente. Olha só. Muita coisa de tráfego pago. Pixel. Muita dúvida. O pessoal tem. Domínio. Ó. Primeira campanha. Análise de métricas. Isso é muito importante, gente. Porque se você não souber analisar as métricas, você não vai conseguir vender com tráfego pago. Olha que legal. Público secreto. Nossa. É muita coisa, gente. Muita coisa boa. Esse treinamento é maravilhoso. Ó. Aula. Tráfego pago avançado. Que bacana. Contingência. Isso aqui também é fundamental para quem usa Facebook Ads. Copywriter. Olha que bacana. A arte de escrever textos persuasivos. Olha só. Muito legal também. Essas aulas sempre são feitas com especialistas, tá, gente? Os gatilhos mentais mais poderosos do mundo. Olha que legal. Isso aqui é tudo para te ajudar a vender, a entender sobre a persuasão, sobre a venda. Vendendo para qualquer pessoa através de quebras de objeções. Olha que bacana. Faturando muito através das técnicas de fechamento de venda. Isso é muito importante. Olha só. Que bacana. Remarketing. Fundamental, né, gente? Quatro aulas de remarketing. Pós-venda. Fundamental também para você conseguir aí, para os seus alunos tenham resultados também. TikTok Ads. Com especialista Edu. Muito bacana. Sete aulas. E aqui tem doze aulas de TikTok Mustache. Que legal. Olha só. Bônus dois. Mil seguidores em sete dias. Muito legal, né, gente? Ó. Desperte Start. Para despertar a prosperidade, Patrick. Ó. Nove aulas. Esse daqui ele é coach, tá, gente? É muito legal também. Muito bacana. E aqui, lançamento como afiliado Rico Duarte. Também é bônus. Olha que legal. Para fazer lançamento. E é isso, gente. O treinamento por dentro está aqui. Semanalmente ele está recebendo atualizações. Tanto que eu estou 83% e estava 100% há poucos dias atrás, né? Então, assim, muito, muito legal. Então, gente, como vocês viram, o treinamento é esse. Ele é muito completo. Seguido, eles estão também atualizando as aulas. É um treinamento, assim, muito enxuto. Tem tudo o que a gente precisa para ter as técnicas simplificadas de maneiras para facilitar quem é iniciante, quem realmente não trabalha com isso, que é começar do zero. É muito, muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei para vocês, se tu quiser trabalhar com isso, se tu quiser adquirir esse treinamento, tu pode entrar em contato comigo, tá? Que tu vai ser minha aluna, vai ter todo o meu suporte e a minha ajuda também. Inclusive, as minhas dicas extras, porque eu já trabalho com marketing digital desde 2017. Então, eu vou ter muita dica para te dar, para te ajudar. Inclusive, se tu tem poucos seguidores, eu vou te ensinar também a ganhar muito dinheiro, mesmo tendo poucos seguidores, tá? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha esse vídeo com quem tu acha que vai ajudar. Um super beijo. Deixe teu like aqui abaixo também. Até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!